Oh, mas não só me olha Vem chegando bem melhor Do chapéu de boianeiro Vem grande de lavador Em um prédio em São Paulo Entrou no elevador Também entrou uma moça Igual um botão de flor Achando a moça tão bela O rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor A mocinha escolheu Hoje é esse dedicado Para mim você não passa De um menino e conformado Você com essa viola É a mulher que dá prazer Não tem onde cair e morrer Não ia ser meu namorado Só vivo hoje em de novo Você é o rapaz tão pobre Eu namoro pé a mano O rapaz foi interrompado Então disse pra menina Eu não dou essa virola Pra cumprir a minha sina É sombra É sombra do carvichoso Só tem um ferro de esquina Para mim você não passa De uma moça tão fina Onde mora não é seu Esse fédio aqui é meu Você é minha infelina Me chame como quiser De caipira ou de pulseiro Esse chave ou representa O meu pé ou não foi a Deus Não aguenta saber o que eu sou É meu pé ou não foi a Deus Atrás do seu amante E é seu é meu dinheiro Compre o meu melhor Seu dever Sinta o orgulho de ser Inglina de proleiro Amém